Fala, Minas! Agora vai mostrar um projeto, né? Que um projeto desenvolvido no presídio de Itajubá, cidade aqui no sul de Minas, tem ganhado destaque de forma sustentável aqui no estado, viu? A ideia surgiu para dar uma destinação mais adequada para dezenas de garrafas PET, que são levadas aí pelas famílias dos detentos durante as visitas aos fins de semana. O ReciclaPET é uma iniciativa voltada para o reaproveitamento do material plástico e também para a preservação do meio ambiente. Para sabermos mais sobre essa iniciativa, para onde vão nessas vassouras ecológicas e qual o impacto disso para a unidade prisional, vamos conversar com o diretor do presídio de Itajubá, Marcelo Castro, ele que fala com a gente pela internet. Bem-vindo ao Fala Minas, Marcelo! Boa tarde, Lúcia! Tudo bom? Eu agradeço o espaço. O Marcelo me fala uma coisa, como que esse projeto, vocês deram início a esse projeto aí, pensando nessa sustentabilidade, desse material que vocês descartavam aí na natureza? Na verdade, o presídio de Itajubá, ele vem fortemente ligado à ressuscitação, à necessidade da comunidade e que ele trabalha com o caráter sustentável de exílios produzidos, devido a comunidade. Então, são diversos projetos que estão ligados. É que está muito ruim o delay. O Marcelo, a gente está com um probleminha na sua conexão, está um pouquinho em falha, mas a gente vai tentar levar essa informação aí para as pessoas. O pessoal está acompanhando aí, olha, as imagens desse processo, né? Essas imagens que a Sejuspe, né? Que desenvolve esse trabalho com vocês, ela encaminhou para a gente aqui para mostrar que tudo é feito lá dentro do presídio, né? Por alguns detentos selecionados aí para participar desse programa. É positivo. Esse projeto, esse garapete, Lúcia, ele foi focado para a gente poder dar o fim de 250 garrafas médias por semana que são trazidas por familiares no dia de visita. Então, automaticamente, ele deu um destino sustentável e conseguimos ajudar algumas instituições e aproveitamos aquela tragédia que teve no Rio Grande do Sul e nós conseguimos enviar 200 vassouras para eles lá. E a gente sabe, né, que tem um destino final muito legal esses produtos, essas vassouras ecológicas, que inclusive vocês destinaram parte dessa produção também lá para o pessoal no Rio Grande do Sul, né? Muito prejudicados aí pela enchente no mês de maio, no final de... no mês de maio lá, né, Marcelo? Positivo, positivo. Isso aí nós fizemos uma força-tarefa, pedimos apoio aqui do 4º Batalhão do Exército, que virou um ponto de coleta também de garrafas PET. Porque cada vassoura dessas, nós temos que utilizar oito garrafas PET. Então, a gente precisou fazer essa força-tarefa e em torno de sete dias produzimos 200 garrafas, 200 vassouras. E esse é um processo também, né, de profissionalização, né, e de reinserir esse detento aí de volta, né? Esse que ele pode eliminar alguns dias, né, de trabalho da pena, né? Explica um pouquinho como funciona. É positivo. O Departamento Penitenciário Mineiro, nós estamos focados muito em reintegrar os IPLs para a sociedade, né? Nós temos que entender, a população, graças a Deus, está começando a entender que no Brasil não existe a pena de morte e nem a prisão perpétua. Então, eles têm que voltar para a sociedade. Então, são através de estudo, através de curso profissionalizante, através de apoio de assistência religiosa, a gente está devolvendo alguns reeducandos para a sociedade. Então, cada três dias trabalhado... Claro, pode falar, Marcelo. Então, cada três dias trabalhado deles, eles conseguem diminuir um dia de pena deles. E eu sei também que, além desse projeto das vassouras ecológicas, existem outros projetos em andamento aí. Um deles também diz respeito à Horta Solidária, o Pedalando para o Futuro, a Boneca de Pano. Conta um pouquinho sobre esses outros projetos desenvolvidos aí pelos detentos em Itajubá. Hoje, a nossa horta tem mais ou menos uma produção mensal de 800 a 1 tonelada de alimentos. Então, elas são doadas 100% para a Pai, para a Casa dos Velhinhos de Pedralva, o Asilo São Francisco, para a Casa de Apoio. E nós temos lá três IPLs trabalhando. Nós também temos o Pedalando para o Futuro, que recuperamos bicicletas, né, que são apreendidas pela Guarda Municipal. Com a ajuda de parceiros, nós recuperamos e entregamos para crianças também carentes. No último final do ano, nós doamos 50 bicicletas. Também temos a questão também da reciclagem do concreto ecológico, né, que são feitos de mamitex de isopores, que a gente constrói essa casinha de cachorro, e também os vasos também. Então, isso tudo é doado para alguma ONG também, que tem o final de ou vender para ajudar a pagar alguma despesa deles, e também para poder usar na própria ONG, onde tem 490 cachorros aqui em Itajubá. E eu acredito, eu quero saber, né, de você aí, Marcelo, qual que é o impacto, né, desse trabalho, desse processo de ressocialização desses presos, que vocês notam, né, dentro do presídio, com esses detentos que estão participando dessas ações aí? É, na verdade, assim, a gente conseguiu entender que para poder, eles voltarem para a sociedade, eles precisam do apoio do Estado, que é através de educação, através de trabalho, através de curso, também precisam do apoio de assistentes religiosos, que também entendem a unidade, e o principal de tudo é a família deles, né, apoiar até o final a saída deles aqui, para poder dar continuidade na vida aí, dentro da sociedade, sem problema nenhum. E esse projeto, a gente está acompanhando aí vários projetos, inclusive, olha, até de vasos, né, que são desenvolvidos aí dentro, olha a delicadeza dessa, da pintura, né, desse trabalho que eles fazem manual aí, a ideia é continuar aí com esses projetos em andamento, não é, Marcelo? Ô, Lúcio, é positivo, a ideia do presidente Sajubá, não só da direção, de todos os servidores, que, graças a Deus, apoiaram essa ideia, é para a ministra demais aí, a equipe toda, tanto da segurança, tanto da administração, do atendimento, da saúde, então a nossa ideia é ir continuando, trazendo mais empresas parceiras também, nós estamos iniciando agora também uma turma que vai alfabetizar dentro da escola, então tem bastantes pessoas ainda que não sabem escrever e, e, junto com o próprio nome, então nós também temos agora na parceria também para poder fazer ensino superior à distância, então, graças a Deus, nós estamos bem empenhados em ajudar, então aquele que quer voltar para a sociedade, pode contar conosco, nós vamos devolver para a sociedade. Marcelo, para a gente finalizar aqui, ainda com relação a, a esses, as doações aí de garrafas pets, né, vocês estão fazendo esse trabalho com as garrafas, né, que chegam através das famílias dos detentos, mas se o pessoal aí em Itajubá, algum comerciante, que tem essas garrafas paradas aí, se quiser contribuir com vocês também, isso é possível? Ô, Lúcia, positivo, é todo esse material que nós fazemos, as casinhas, a brinquedoteca, os brinquedos pedagógicos, são tudo doados de parceiros, que são resíduos dentro da sua própria empresa, então é só entrar em contato conosco, que nós marcamos uma data, e nós mesmos retiramos, até por motivo de segurança, nós preferimos tirar a mercadeira desde algum ponto de coleta. Marcelo, quero agradecer, né, você por participar com a gente, parabenizar por todo esse trabalho, essa ação desenvolvida aí, a gente segue aqui de Varginha, acompanhando esse trabalho, parabéns aí mais uma vez, viu? Ô, Lúcia, eu que agradeço, é o espaço, né, e ficamos à disposição para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, e se tiver alguma, alguma unidade, ou alguma escola, alguma onde, queira aprender a fazer essas vassouras, eu acho que é uma coisa bem útil, e tem um retorno muito positivo. É isso, pessoal, quero agradecer, então, nós conhecemos esses projetos, né, não só esse da Vassoura Sustentável, mas essas outras ações, desenvolvidas aí dentro do presídio, né, de Itajubá, e aí, a cidade aqui no sul de Minas, isso mostra que a própria população também pode contribuir, se você tiver essas garrafas PET, ou outros materiais, que a gente acompanhou aí, que sirvam, né, para esses detentos utilizarem, para retransformar esse material, para ir aí para entidades que precisam, a gente está vendo as casinhas dos cachorros, associações, escolas, o pessoal pode contribuir, pode colaborar, que é muito bem-vindo, e esses projetos, esses trabalhos, né, continuem aí dentro do presídio, e em outras instituições prisionais aqui, de Minas Gerais também, tá bom? E aí